Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu filho, não estás farto de ser odiado por todos os homens do reino? Eu roubo a minha namorada! Pois é, mas gosto de ser adorado por todas as donzelas. Este é o seu dom. Qualquer jovem que olhe para os olhos do príncipe não vai conseguir resistir ao seu sorriso. A sua maldição. Quando fizer 21 anos, esta maldição será consumada e para todo o amor ele morrerá! E o seu ponto fraco. É daqui a três dias. Por isso que o Boa Encantado está na altura de escolheres o teu verdadeiro amor e libertares todas as outras donzelas do teu feitiço. É canja. Beija-me e salva-nos! É assim que as conquistas? Sim, a todas as raparigas do reino. Adeus! Uau! Bem, com esta foi diferente. Do produtor de Shrek. Bom, tenho de decidir qual destas três princesas é que é o meu verdadeiro amor. O destino de todo o meu reino só depende disso. O teu reino está com sorte? Posso levar-te até elas. Partimos imediatamente. Oh, hey! Prepara-te. Sinto-me tão cheio de vida. Oh, hey! Para uma nova versão. Por amor de tudo aquilo que amas, ajuda-me! De um príncipe encantado. Qual é que é o teu plano? O verdadeiro amor tem de ser conquistado depois de completar com sucesso estas três tarefas impossíveis. Primeiro, passar por uma passagem intransponível. Agarra-me! Segunda, sobreviver a um ataque mortal. Estamos feridos. Olá, suas florzinhas delicadas. Uau, eu ajudo-te. E terceira, vencer um monstro invencível. Vamos a isto. Bem, não era bem isto que eu tinha em mente. E se julgas que conheces esta história, vais ter grandes surpresas. Príncipe Boa e Encantado. Brevemente nos cinemas.